Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, tudo tranquilo com vocês? Para quem não conhece, eu sou Carcel Leite, Merito Contame e Nerd Os Alves Vax e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E pessoal, ultimamente a gente pode dizer que está com uma safra bem ruim de filmes de terror, pelo menos esses últimos 3, 4, 5 anos, acho que eu cedo nos dedos os filmes de terror que eu assisti que realmente achei bom, talvez fale comigo, o exorcismo, aquele também, corra, mas são poucos realmente. Mas para salvar essa noite, vou falar um pouquinho desse filme imaginário do brinquedo diabólico, já digo que vai ter alguns spoilers, mas nada que tire a sua emoção de ver esse filme. E pessoal, a gente continuar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, nosso alcance está péssimo, então qualquer interação que você faça com o vídeo ajuda muito o canal a crescer. E pessoal, em Imaginar o Brinquedo Diabólico, a gente vai acompanhar nossa protagonista Jéssica, que ela está retornando para sua casa onde ela cresceu, onde ela teve a sua infância, junto com seu marido e suas duas enteadas. Até lá, tudo bem, tudo bem, está ok, até porque você logo de cara acompanha uma aborrecente chata, que fica logo com raiva, que é mais que ela se lasca, tu vê aquela outra enteada dela mais novinha, que é a menina retraída, aí você acompanha o marido dela também que não é tão relevante para a história, e ela mesma que está tentando ali construir uma boa relação com as enteadas. Ela é cartunista, desenhista, né? E você percebe ali a dinâmica dela tentar exercer aquele papel de madastro, mas também tentando conquistar uma boa relação com as suas enteadas. Agora chega que a sua enteadas mais nova, ela encontra um urso, um urso, um porão, e logo logo, junto com ele, passa a ter uma relação de amizade, assim, uma coisa bem mesmo forte. A priori, tanto ela como o pai dela, não acho nada de errado ela ter um amigo imaginário, já que ela está muito reclusa, né? A pessoa aí que tá, não tarda muito para aquele amigo imaginário que ela tanto conversa, tanto leva comida, começar a desenvolver algo bem diabólico. O interessante desse filme é que ele me lembrou alguns traços de Annabelle. Você olha para o brinquedo, não sabe se o brinquedo está mexendo, se o brinquedo está vivo, se está parado. Esse filme, ele tem um grande plot twist. Quando eu vi, eu acho que vou nem falar, senão realmente vai estragar a sua experiência de ver o filme sem tanta informação. Mas vou adiantando que aquele amigo imaginário dela, logo logo, ele começa a se comportar como algo sinistro mesmo. Onde o urso está, começa a aparecer um volto, umas vozes, até que um amigo imaginário dela propõe uma caça a tesouro, né? Então, ela tem que coletar dez itens. Dez itens, vários itens. Você pega algo que vai te deixar encrenca. Pegue algo que te dê medo. Pegue algo que te dê nojo. Faça uma coisa que te machuque. Então, são dez desafios, né? Até ela receber o prêmio. E essa menina começa a fazer o desafio. Cada um, um a um a um. Até no começo, ele parece uma brincadeira inocente. Até que o último desafio é algo que machuque. E você vê a menina, assim, está bem forte. Ela está com o prego. Ela vai tacar a mão no prego. E a Jéssica consegue pedir na hora. Mas, mesmo assim, ela se corta. E, daqui a pouco, você pensa que não. Essa menina vai pro corão. E ela desaparece. Desaparece completamente. E a Jéssica, junto com a enteada mais velha, ficam ali desesperados. Onde é que está essa menina? Onde é que está? Onde é que está? Até que começa a vir na cabeça dela lembranças de quando ela era criança. E perceber que aquele amigo imaginário que aquela enteada dela está tendo agora aqui. Também ela já teve. Ela vasculou o quarto. Viu os desenhos que ela fez. Tudinho. Viu as coisas dela de quando ela tinha 5 anos. Que é a idade da enteada dela agora aqui. E percebe que também as mesmas loucuras que a enteada está fazendo. Ela também fez quando criança. E ela faz o desafio lá da casa do tesouro. E junto com a sua enteada aborrecente. Eles acabam adentrando em um portal literalmente no mundo da imaginação. E quando eles entram nesse mundo pessoal. É cada coisa bem sinistra. Bem sinistra. O filme não tem muitos personagens. Basicamente o filme vai girar todo nessa casa. Junto com a nossa protagonista Jéssica. E essas duas enteadas. Você percebe que tem outros personagens. Tem o marido dela. Tem o pai dela. Que de vez em quando ela vai visitar. Aparece a figura da sua vizinha. Que a conhece quando criança. Mas não são tão relevantes para a história. Tanto que são realmente descartáveis. O foco principal é na Jéssica e nas suas sublinhas. Pessoal eu confesso que esse filme. Me deu sim alguns sustos né. Eu não acho que eu não vou mais contar. Para não dar mais spoiler. Mas esse filme também. Tem a questão de um grande plot turista. Até pelo amigo imaginário. Que você fica vendo o tempo todo. Pensando que é uma coisa. Para depois você ver que era outra coisa. Nada a ver diferente do que você estava pensando que era. Então pessoal. E o final dele. O final dele. Quando eles conseguem sair daquele portal. Destrói a casa. Eles vão se abrigar no hotel. E no final ainda percebe. Uma outra coisa ali. Que tu olha assim. Não. Não pode ser. Não pode ser. Mas garanto para vocês. Que não é um filme que tem um final triste. Não. Não é não. Pessoal esse filme. Ele foi feito pela. Produzido pela Lionsgate. E a Blue House. Que basicamente. A gente percebe que são duas. Potências do terror né. É muito bem feito pessoal. É um filme. Que me prendeu do início ao fim. Recomendo com louvor. E vocês. Já assistiram. Imaginado. Brincando assassino. Comente aí pessoal. Deixa de comentar a sua opinião. Curta. Comente. Compartilhe. Qualquer interação que você faça. Ajuda muito o canal a crescer. Um abraço a todos pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.